Olha todo mundo aí Vai lá, o que dá? Vai ao tempo 5 minutos e 44, ao tempo, placas verdes, 22 obstáculos E as com o Martendal e o Land Room agora, tudo no ano, tudo no ano, é meu pai, bora? 5, 4, 3, 2, 1, já Pode ir, a garrafa, que Deus pode ir, a garrafa, que Deus pode ir, a garrafa, que Deus pode ir Cavaleiro de duas estrelas, prepara a marca de cavalo de Jorge Eu estou lendo para o avanço de uma estrada da banda Vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos lá.